. 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 Sim. Sim, agora eu vou fazer isso. Isso não? Ele está em casa. Ele está em casa. Ele está em casa. Ele tem uma alíquina, e vai ser um alíquina. Ele está em casa. É isso? É isso. Ele está em casa. Ele está em casa. Não tem isso. Eu não sei, mas eu não sei. Se não tem o outro, é como Quim? Meusina, você não vai falar? Sim, eu não vou falar. É porque eu sou o número de carros, vamos lá. O mesmo que eu estou falar, hoje eu vou falar com a família e a família, para a família, você fosse qualquer pessoa que bows. Vem lá, você for a família. Só que não quero falar agora, Obrigada. E aí, o que é isso? ... ... ... ... . . . . Mbuyanguwera, Mameshau, Mbuyanguwera, Mamewongwa, Mamewongwa. Mojwa wakana zwaniowa. ihmama w relabia. Mbuyanguwera, Mamewongwa. Eu não sei se você tem que fazer isso. E aí, o que é isso? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. ... ... ... ... ... ... ... Obrigado. 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 O que é o que é o que é o que é? O que é isso? O meu lado, é só para ter um lugar que você achou. Você está aqui, gente. Eu vou falar. Eu vou falar. Você vai falar que eu estou falando. Eu vou falar aqui no quarto. Eu vou falar aqui no quarto. Eu vou falar aqui no quarto, mas eu vou falar aqui no quarto. Eu não estou falando aqui. Eu não estou falando aqui, mas eu vou falar aqui. Isso não é uma grande ação, mas isso não é um problema. Uma dose que não se usa porque a gente não sabe, mas não é uma pena, não se sabe? Eu estou fazendo isso porque eu não sei porque a gente tem que fazer isso, mas eu não sei porque a gente tem que fazer isso porque eles não são tão bons. Eles também têm que ver com a gente que tem que fazer. Eles também têm que fazer isso, mas eles têm que fazer isso. Não é só para o que eu tenho que fazer isso. O que é isso? Simula, simula, todo mundo é o que que tem. Simula, simula, simula. Simula, não simula. Simula, simula. Simula, simula, simula. Simula, simula, simula. Ainda não se castar. E aí, o que é isso? O que é isso? A Igreja é aqui. O que é o que é o que é? O que é isso? O que é isso? A gente vai ficar de boa parte da vida. A gente vai ficar de boa parte. Olha, olha, olha... Olha que... Vamos lá para o que o que você precisa é que eu vou dizer é que você vai ter um dinheiro e eu vou ser um dinheiro. O que eu sou? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Dê-meu um monte de manhã dos illumos quão eu escolhi muito. E então eu escolhi-viver o 5 O 5 é a sua irmã, eu escolhi-viver a 15 anos. Nós criamos 55 anos. Lá quem diz que a gente vai fazer antes de terminar? Mãe! Lá qual é que você sabe? A gente não sabe como que não há vocês, mas não é realmente. Não há ninguém. Não existe. Não existe. Não existe. Não existe. É uma pessoa que não está. Não existe. O que não existe? Não existe. Não existe. Que se lembre de alas. O que é isso que ele disse? Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Temos que ir para o outro dia. Os filhos, não vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso. Amém. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fui de cá, da mlé, o que os ramos são? Não se importa para nós, mas elas são empregadas. Nem entendo! Mesmo que, quando eles precisam se encontrar, eles e terão um caminho para o caminho. O que é isso? Sim, sim, sim. Não, 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 não. Obrigado. 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 Obrigado.